Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ener Silva. Vamos hoje dar continuidade em 1 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13 também. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nesse último versículo deste capítulo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Meu querido, a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante deles é o amor. Para você ver que o apóstolo Paulo não enfatizou tanto a fé, porque se você tem fé e você não ama, não, isso não tem importância. A sua fé é vã, porque a nossa fé constitui em amar pessoas. Porque quando nós amamos pessoas, nós queremos ajudá-las, nós queremos fazê-las com que elas conheçam o caminho de Deus como nós conhecemos. O amor, ele é mais importante do que a esperança. Não adianta você ficar com esperança da volta de Cristo, não adianta você ficar com esperança das coisas boas que vão te acontecer, ou ficar esperando que o governo vai melhorar a vida das pessoas. Não adianta você ter fé, não, eu tenho fé que o governo vai melhorar a vida das pessoas. Eu tenho fé que Deus vai melhorar a vida das pessoas. A fé, a caridade e o amor, o mais importante é o amor. Porque quando você ama, você não espera pelas pessoas, você faz a sua parte. Quando você ama, você não espera que o governo ajude o teu próximo. Quando você ama, você não espera em Deus para ajudar o teu próximo. Você mesmo vai lá com as tuas capacidades e você mesmo ajuda. Existe uma passagem que diz que se nós dizermos para alguém que tem fome, olha, Deus é contigo, Deus é na sua vida. E se nós despedimos essa pessoa para a sua casa, simplesmente com o Deus te abençoa, que bem nós fizemos a ela. Se o estômago dela está roncando de fome. Então, meu querido, há coisas que não adianta esperarmos por Deus. Há coisas que não é preciso que Deus faça. É preciso que você faça. É você que tem que fazer. Deus te deu as capacidades. Deus te deu o privilégio de você fazer. Mas há pessoas que dizem, eu tenho fé, eu tenho esperança, que Deus vai fazer as coisas. Que Deus vai transformar as coisas. E a esperança, a fé está em você, mas para ajudar o próximo. Você transfere a fé e a esperança para Deus. Mas, na verdade, meu querido, ela está dentro de você. É Deus que está esperando você usar a tua fé que você diz ter. E a esperança que você também diz ter. E ajudar as pessoas. Deus está lá no céu à espera de você usar essas três coisas. Porque se você tem fé em ajudar alguém, é porque você acredita que Deus vai te ajudar através de você ajudar alguém. E você ajudar alguém, você está na esperança de que Deus vai te ajudar também. Então, meu querido, ajudar o próximo. O mais importante da sua vida cristã é ter amor. Se você tem amor, você tem tudo. Se você tem amor, você tem fé, você tem caridade, você tem paciência, você tem temperança, você tem felicidade. Você tem alegria, porque você tem o amor. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Vamos ver quem o Cristiano escolheu hoje para mandar aquele abraço especial. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Wender Silva. Hoje eu quero mandar um abraço muito especial, também em particular, para o Lucas1227. Para Fireball. É um canal bacana o nome, Fireball. Também quero mandar para Ian Carlos2323. Um abraço também para RT Gamer1233. E um abraço hoje, o último abraço de hoje, para Tops Desenhos da TV Cultura. Um abraço a vocês aí, pessoal. Continua assistindo os vídeos, continua divulgando o canal. WS9, o Wender Silva. O Cristiano falou seus nomes. Um abraço a todos. Para você ter o seu nome escrito, falado pelo Cristiano, você precisa se inscrever no canal e colocar o teu nome para que ele possa falar o seu nome. Há canais com apelidos muito difícil e aí as pessoas não vão entender de que o Cristiano está falando de você ou talvez até mesmo você, porque o nome do canal é difícil. Então coloca o seu nome para que o Cristiano possa falar o seu nome aqui, te mandando um abraço todo especial. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.